Fala pessoal, voldum sustentação de Star Ocean The Divine Force, a gente parou aqui no último episódio Vamos lá, continuar, agora a gente tem que sair daqui Vamos ver se eu vou acertar a saída aqui 15.000 XP É uma XP boa aqui Acho que já upei uns 10 níveis só nessa parte Detetive Threat Detected Threat Detected Ahead We all work together 1 Suck on this 2 2 3 4 5 5 5 5 5 5 6 6 10 Fica quieto, filho da mãe Fica quieto, filho da mãe Fica quieto, filho da mãe bora para onde que é não é para cá, volta aqui acho que é só um baú não? não, é isso mesmo? não também ai nos põe nós devemos sair desta e ir para cá para PAM transferência O que é isso? Ah cara, espere, é melhor que não pensem que estamos de alguma forma ligados às pessoas por trás do ataque Não se preocupe Tome a liberdade de compartilhar o que aconteceu dentro da usina Entendido, iremos para lá imediatamente Obrigado a todos, desculpem-nos Você está falando com eles agora há pouco? Eles já estavam com pressa para investigar a usina, então trocamos informações pela rede Eles pediam que eu compartilhasse o que eu vi, como alguém realmente presente no local Capitão Raymond, você e seu grupo estão indo para a Veguard agora, correto? Presumo que você tenha seus próprios assuntos que deve resolver Peço sinceras desculpas por não poder fazer nada para retribuir todos vocês Para proteger, para proteger meus camaradas Foi um prazer, não pense em nada sobre isso Podemos aprender muitas coisas graças a você Sem você estaremos lutando contra o Scorpion com pouca ou nenhuma compreensão do que era E graças a você, conseguimos descobrir que o Capitão Raymond é o crime da Federação Estou realmente grato Essa experiência de alcançar um entendimento mútuo com seres não integrados Será útil para a evolução do Scorpion Desejo sorte na tripulação do Aldous Se você visitar o Perupon novamente, a rede Scorpion irá recebê-los de braços abertos Desejo boa vida Tem alguma coisa errada? Esse Remington atacando Veguard Ele está ligado a... Não deu pra ler, isso faz pensar como ainda sabemos pouco sobre o Scorpion Ray, isso é verdade Isso é verdade, definitivamente seria benefício de JJ poder vir conosco Talvez ele até consiga se comunicar com o Hostil Scorpion Ei Ant, fique quieto um pouco Eu vou tentar negociar a vinda de uma tripulação a bordo Apresse pessoal, não temos muito tempo aqui Parece que ele vai tentar achar algumas pessoas para ajudar Será que foi isso mesmo que eu entendi? É, por aqui Esse poder não é insignificante Ah, entendi Agora entendi como é que pega Se eu passar por todos, aí libera o item para pegar Deixei vários daqueles passar sem entender como é que funcionava Nós enfrentamos uma probabilidade de enfrentar um conflito no Vergold Nós devemos fazer o caminho de volta para o Aldo Só depois que todas as preparações estão em ordem Deixei um conflito no Vergold Deixei um conflito no Vergold Vamos ver se a gente vai pra cá Capitão, o Golfo Vela está nos saudando Eles sobreviveram? Capitão, passe Não tivemos escolha se não enfrentá-lo Capitão, o Comandante Remington está conectado ao Centralista do Scorpion Capitão, o Comandante Remington está conectado ao Centralista do Scorpion Toda essa crise começou com a Federação Quando o Benito e outros oficiais terráqueos foram integrados Não posso acreditar que isso aconteceu há 15 anos Eles nem mesmo se reprimem contra seus companheiros do Scorpion Essa é a pior Suas habilidades são superiores às nossas que somos de carne e osso Meu propite é que eles se unirão ao Scorpion e se expandirão Porque eles atacariam o Vergold Essa é a coisa, não é como se houvesse qualquer antagonismo Tudo o que servirá será perturbador a outros planetas Ei, Duma Eu me lembro de antes de você dizer que veio a bordo de Idos Alguma coisa de integração E os centralistas também estão ligados à rede, certo? Correto Isso significa que eles estão invadindo a intenção de integrar o povo de Idos a Scorpion? Eu acho que eles podem ser assim Ei, minha casa está em perigo Minha casa é perigosa Farei a minha parte e reuni aliados para acabar com a loucura do comandante Você sabe, não temos como saber se a federação está vindo em nossa direção Fazem parte da facção Remington Portanto, é uma questão de segurança Avise-me se você descobrir alguma coisa Tá certo, eu enviarei tudo o que sabemos sobre Remington E para ver o mais rápido possível Eu desejo a vocês, adeus, a Aldous, uma boa viagem Adicione a... não deu Então, cada um desses pontos é uma nave gigantesca Agora vejo porque Lomber ficaria tão nervoso com a simples visão de Terranos As suas avançadas inimigas chegarão a vaga em 48 horas Seria razoável estimar que o combate começará em 72 horas Que tal nós iremos ao Golf? Mesmo correndo para a Velo em dobra 11 como estamos Vai demorar uns 9 horas 90 horas, sei lá O Golf e ela está praticamente... não deu pra ler? Eu também acho que significa que não podemos realmente estar com eles então Desculpa, pessoal Espero que vocês se importem em ajudar a limpar essa bagunça em casa Isso é estranho Eu pergunto onde Duma foi Talvez sair com a Letícia Melhor ir dar uma olhada E tome conversa O Duma está procurando candidatos para Scorpion E recomenda a integração se forem considerados adequados Nossas ações estiveram a serviço desta missão Entretanto, os recentes eventos Já eram motivos suficientes para questionar Vamos lutar contra os centralistas Nossos princípios fundamentais Embora a integração expanda enormemente a nossa diversidade e potencial de evolução como forma de vida Os centralistas foram claramente influenciados pela ambição da Federação Pangaláctica E agora eles escolheram um caminho que envolve atacar o companheiro Scorpion Acreditamos que o Scorpion Procedeu de maneira excessiva, uniforme em busca da contínua evolução Mas não seria a mesma coisa se você tivesse feito contato com a Federação? Correto Correto Parece ser um dos perigos inerentes à ideologia do Scorpion A busca do nosso objetivo é tão excessiva que nos leva à invasão e até mesmo ao dano à nossa própria espécie Em suma, evolução forçada Toda essa preocupação é muito boa, mas esta é a hora de agir, mesmo que não tenhamos todas as respostas Então, o que você planeja fazer? Então, qual o plano? É um fato inegável que a filosofia centralista do Scorpion é extremamente perigosa Faremos de tudo o que pudermos para detê-los E, depois disso... Se conseguimos ver que os centralistas não temos certeza do que acontecerá a seguir Temos muito o que considerar Eu gosto disso Você sabe que estou começando a ver você cada vez menos como computador Tenho certeza que as coisas vão dar certo Não há como dizer o quão ruim a situação em Vergald vai ser Não há como dizer o quão ruim a situação em Vergald vai ser Melhor ir para um beliche descansar enquanto posso Então... Dá uma descansadinha Quatrocentos e sete mil, tá bom Pegamos um dinheirinho bom lá Vamos lá Nós chegaremos momentaneamente no sistema Vergald A batalha provavelmente será forte Todas as mãos... Brace para o impacto inesperado Vamos lá Você ainda está em um pedaço para mim, Vergald É melhor chegar ao bridge O bridge Estão chegando o sistema Vergald Reportar status Várias naves e uma nave de pesquisa híbrida Naves de guerra, né? Naves de pesquisa híbrida estão lá A frota Vergald os enfrentou Estamos à proximidade de três minutos da zona principal de combate O pau está quebrando Portanto, os Vergaldianos Estão em maior número, parece Não é simples assim, não há como dizer quando os escudos da flota Vergaldiana Sete minutos Display táctico no mapa Display táctico no mapa Para agora Três naves da federação E um encoraçado do Scorpion estão se aproximando da zona de combate Dois chegaram em 12 minutos, os outros dois em uma hora Menos que a Aldis comece a lutar agora, essa situação parece sombria Não Eu acho que... Dei retirada? Não, nunca Mas preciso garantir que as informações do Scorpion sejam compartilhadas com a minha família Vamos atravessar aquela zona de batalha Nunca conseguiremos, ei Não tenho nenhuma experiência de empiloto de combate Eu assumi a navegação primária, por favor Forneça esporte Roger, três minutos Capitão, um encoraçado sai de separado da frota Vergaldiana Seu motor de dobra está danificado Dois navios da guerra de federação os perseguem Canhões de fase carregando Eles vão atirar Eles vão atirar em uma nave incapacitada? Cheat, traga-nos Ajude Impossível Se as duas naves vieram até nós, seremos destruídos Devemos continuar com o nosso plano inicial Devemos continuar com o nosso plano inicial E compartilhar o que aprendemos sobre o Scorpion e a federação com a família Lawrence O que é isso? O que você vê? Ah, mudou a tática, duas naves da federação deixaram a batalha e agora eles estão indo para o planeta O que eles acham que devemos fazer com duas naves? Apenas surpresa ou não? Vamos ao espaço convencional As naves saíram Entendi, agora estamos no espaço convencional, vou seguir as naves a uma distância segura Ei, eles não estão indo para o mundo natal, esse curso é válido, parece um Vegans Eles devem estar atrás dos símbolos em Vegans O que? O que? O que? O que? Bem bem, que bom ver vocês Punks, eles estão inteiros Pai, vou ter que ser breve, a frota principal é uma finta Seu verdadeiro alvo é a caverna Provenience em Vegans, duas de suas naves de guerra estão indo para lá agora Talvez você tenha esquecido Talvez você tenha esquecido, mas vem uma frota de defesa permanente, será necessário mais do que algumas naves da federação para passar por elas Raul Lawrence, esse é o Tenente Marielle da Federação Pangalática Por favor senhor, preste atenção no aviso do seu filho Essas naves de guerra são renegadas, afastadas da cadeia de comando da frota Por que há um Kenny a bordo de Aldos? Uma longa história, já passamos por muita coisa Pai, isso é importante, preciso da sua ajuda para levar os dados dos militares assim que possível Esses batalhos são escorpios Naves da federação avistadas, elas estão se transferindo Não, elas começaram a abrir um escudo, parece que é isso Segurança, fortaleza, defesa total Parece que não vai ser tão fácil O comandante de defesa Vegans é meu velho amigo, eu envio os dados, vou convencê-lo Mas eu quero que vocês dois deem o fora O que? Você realmente não acha que Aldos pode enfrentar uma frota? Sai da zona e mantenha-se vivo Percebido o fim da transmissão Acredito que o julgamento de Raul está correto, tudo o que fizemos aqui em vão e Aldos vai ser destruído Ray O que? Uma nave da federação está nos chamando? Não, se estiverem com o Remington, teriam atirado isso sem avisar, passe Entendido Este é o Almirante Luca Maverick, vindo da nave da federação para a galáctica total total a Kalnus Admiral Maverick O que você quer Almirante? O que você quer Almirante? Ele está aqui para nos pedir Ei, não vamos citar conclusões precipitadas Eu falei alguma coisa sobre o Curtis? Eu falei alguma coisa sobre o Curtis? Nossa nave está indo para a Vergon com uma das nossas naves de guerra Devemos chegar lá em cerca de quarenta minutos, você consegue aguentar tanto tempo? Eles colocaram força em Vergon e começaram a atacar cidades e civis Uma força independente, hein? Você precisa de algum backup? Não, não, nós mesmos cuidamos de mim Certo, vamos ficar bem Não posso me desculpar o suficiente pelas ações de Remington e pela covardia da federação Sim, entendi, mas as ações falam mais alto É... vamos passar por isso todos vivos Eu trabalhava junto com meu pai na federação Nós podemos confiá-lo Tudo bem Nós vamos deixar os militares e a maverick cuidando da defesa do meu pai Eu tenho que ir para a defesa do meu pai Vamos nos auxiliar para a Vergon Entendido Nós podemos transferir todos os logísticos Então, você é o que está fazendo para mim Eu nunca assume que você, Raul ou Antonio nunca ouvirão o que eu digo É, não adianta... Comigo estamos indo para a superfície e quando chegarmos lá quero que se afaste de Vergon Você acha que eu vou ficar aqui olhando algumas naves de guerra? Raul Desculpa, mas... Eu vou precisar da sua ajuda Você não precisava ter perguntado Exatamente, se é uma luta para salvar... De qualquer maneira... A batalha é só de batalhar... A nossa de batalhar Obrigado pessoal Tudo bem, vamos fazer isso Tudo bem, tudo pronto para ir para a câmara de transferência para a Vergon Cara, os diálogos passam muito, muito rápido mesmo Até se tivesse traduzido aqui para ler falando não ia dar Então, dá para a gente entender mais ou menos o que está acontecendo É... É aqui, transporte 1 Acho que sim Rai, vamos nos ajudar eles Quem você é? Toma, vamos lá para dar uma venda. Desculpa, vamos lá para o colabão Para fazer a vida Vamos lá, vamos lá para um ano Para a gente para o que está aqui Abaño, vamos lá para o cobrado Morre Ué, mas já? Tome diálogo Achará que vocês idiotas podem criar o inferno que quiser do meu planeta? Espere, espere, sou eu, sou eu É você, Ray? O que você está fazendo aqui, seu idiota? Mas você fez isso aqui em uma peça, eu lhe darei Então, Helena, o que esses bastardos realmente querem? Eles provavelmente estão aqui para aprender os segredos do impulso ou alguma coisa O esquadrão enfrentando a forte defesa do Weggle é uma diversão Muitos oficiais da federação se entregam ao Scorpion foram enviados para Weggle E acho que esta é a sua própria, a sua falta principal Ainda não sei o que diabos são esses Scorpion Mas entendi, a federação sempre esteve atrás de nós para se juntar apenas para que pudesse colocar suas mãos em nossos drives simbólicos Parece que eles finalmente explodiram Ei, Ray O que é? O que é? Quantas vezes eu já disse para você me dar todos os detalhes importantes antecipadamente? Passei para o comandante à base de defesa e disse para ele ler Estou ocupado protegendo meus negócios Que inferno Suponho que tudo isso significa que esses idiotas irão atrás do museu de simbologia Veganiano Certo Helena? Estou correto em presumir que todos são os especialistas residentes nesses Scorpions Sim, definitivamente Ok, então neste caso deixo a defesa do museu para você e enviar a mensagem aos militares e à polícia de Weggle Apenas se mantenha a salvo, não se preocupe com isso Boa resposta, não estrague tudo Assim que resolvemos essa bagunça, traga seus amigos, faremos uma festa e tanto O pai dele é muito doido Hum, um lugarzinho aqui para fazer compras O que será que ela tem aqui? Pô, você está comigo, não é mais fácil você me dar a arma do que você me vender Ué, tenho a impressão de que eu já tinha essa arma É, Crisalos, Sword Deixa eu ver aqui Não, não tenho não Tá, beleza Vamos comprar ela Vamos comprar ela Vamos comprar essa aqui também E acho que eu vou comprar para você também Caras essas armas Caras essas armas Eu não estou usando ele, mas olha o tanto que aumenta Hum Vamos comprar Hum Hum Vamos comprar essa aqui para o Miras e para o Ray Tá bom Aqui Leticia, Nina, Midas Ali não, o Obel eu comprei porque já fazia tempo que eu não comprava nada pra ele É isso mesmo, Helena, Malkia, Malkia também Tá, beleza Deixa eu ver aqui só O que tem mais interessante É, a armadura da Da Helena, acho que Helena, tá totalmente desatualizada Deixa eu ver aqui mais Nossa, é bem mais forte isso aqui Colocar na Leticia Essa aqui já tá equipada Tá, comprar uma dessa pra Leticia É, acho que tá tudo certo agora aqui Nina tá tudo certo, Midas, Marielle, Albert, Helena Helena, acho que ela consegue usar a armadura que eu desequipei agora É, essa aqui Tá, Marielle Vai conseguir usar alguma coisa Não, o Albert Também acho que não Malkia Também não Então acho que é isso É, acho que tá tudo certo Bom Aqui, caso eu queira descansar Fala com você Beleza Beleza Eu amo esse lugar Vou pagar a Pedaltista pra 7 mil Descansei Pra recuperar Tá, vamo lá Tá, vamo lá Tá, vamo lá É, vamo lá Quem é que não tá vivo Tá, vamo lá Tá, vamo lá E aí Quem é que não tá viva Tá, vamo lá Tá, vamo lá Tá, vamo lá A cozinha Neste Tá, vamo lá Deu Esqueci Ah, eu falei que a Kisha morreu A Kisha morreu A Kisha morreu Necessitado ela, a demora de usar Ué, onde é que está? Ué Ah, está aqui em cima Agora como que eu vou subir ali, eu não sei Acho que nem sobe Ué, como é que eu vou pegar esse item? Não faço a mínima ideia Só vou dar uma última tentativa Aqui Aqui É, aqui em cima mesmo Bom, deve ser por outro lugar Vamos lá Tem um coelhinho da Páscoa aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Que aqui gera o lugar principal Ou não Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que é isso? Aquele item vai ficar porque não tem como, não faço a minha ideia de como é que faz para pegar ele A experiência aqui é a que não falta, ótimo Destrói, destrói Target, crito 3, eu vou lutar juntos, minhas pedras estão prontas Fica com isso 1, 2, 3, 3 1, 2, 3, 3, 4 Deixa eu botar a Lightice aqui só para ver o poder dela se é a mesma coisa Hummm, ela pegou o poder com a Duma, olha que interessante 2, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Target, sighted 2, 3, 4, 5, 6, 8 É pra cá nada É pra cá nada 2, 5, 7, 8 2, 5, 7, 8 2, 6, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 10 É pra cá nada 2, 6, 9, 10 É pra cá nada 2, 7, 10 3, 7, 10 É pra cá 2, 7, 10 Atualizamos Aparentemente entrando ali, então vamos para cá primeiro. Ah, para cá não tem nada. Opa, aqui já melhorou. Que tipo de lugar é esse? É um museu para mostrar o desenvolvimento de Vergnes nos últimos 300 anos. E também é o local onde os drivers simbólicos foram descobertos. Esses drivers simbólicos são a razão pela qual temos androides. Essa tecnologia usada para criar a Helena veio daqui? Isso é geralmente correto. Isso está correto. Simbodrives são fontes de energia Com a energia convertida no espaço numérico imaginado, usando princípios da geração de energia que utilizam o simbolismo. Essas unidades permitiram avanços drásticos da energia. Se essa tecnologia por trás da sua criação, entendo que eles já estão ansiosos para colocar as mãos nela. Então essa tecnologia foi que criou a Helena e estão querendo roubar, né? Ele fala a verdade. Qualquer coisa que torne possível seres como Helena seria muito preocupante. Mesmo se integrações com a forma de vida orgânica não podem suportar, parece um avanço certamente que ele falta. Não é surpreendente que uma fonte de energia semi permanente seria percebida como potencialmente benéfica para Scorpio como resultado procurado. O que é isso? Uma das teorias fundamentais para a evolução da Terra A teoria afirma que a vida evolui gradualmente um passo de cada vez. Alguém poderia pensar que a ideia de proceder passo a passo poderia demorar, não sei. Se enquanto a evolução em grande salto devido a alguma mutação em comum, acaba sempre com um fardo pesado para o indivíduo ou espécie em questão. Estou levando a hipótese, mas quando pensamos no que pode acontecer, temos que aproveitar o lugar, o sucesso. Concordo, porém ficar aqui imaginando coisas não nos ajudará. O que o inimigo procura está abaixo do museu. Vamos ver o que podemos aprender com esses invasores. Então o que aconteceu? Eles estão querendo roubar essa tecnologia aqui porque Scorpio já é uma tecnologia muito avançada. Só que eles não podem ficar muito mais fortes se eles conseguirem essa tecnologia. Então eles estão querendo colocar a mão nela. Então eles estão querendo colocar a mão nela. Ah, é essa aqui. Só dá para equipar. Mas que eu já equipei. Ok. Dormir não precisa. Beleza, vamos para cá. O que será que tem aqui? Aqui é só item. Se eles fizeram, dá para vender essas armas que a gente não está usando. Ainda não, você tem tudo. Obrigada. 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 Fiquei. 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 Ah, isso é uma caverna? Sim, é uma caverna. Mas a entrada é apenas parte da instalação. Todos os vergnesianos visitam o museu quando são estudados. Certo, Ray? Certo, Ray? Sim, praticamente. Porém... Fiquei. 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 Esses símbolos talvez tenham sido deixados para trás por alguma civilização antiga ou algo parecido. Isso é desconhecido. Vegard iniciou a exploração espacial há 300 anos. Além desse ponto, Vegardus era um planeta de satélite desabitado. Ainda temos que desenhar o mistério de quem criou esses símbolos. Mas a Federação não seria... não, talvez não. A Federação ainda não criou uma tecnologia energética comparável ao Symbol Drive. Embora a Federação seja mais avançada que Vegardus, em outros campos de tecnologia é difícil pensar que eles tenham algo a ver com isso. Independentemente disso, se este local é importante para a história de Vegardus, então não podemos deixar a Federação Pangaláctica e o Scorpion assumir o controle. Sim, estou com você aí. E vou precisar dele para neutralizar algumas coisas que eu esqueci. Target sighted. Vamos ver para cá, também tem item? Tem, agora como é que vai para lá? Aqui eu voltei para o mesmo lugar. Aqui eu voltei para o mesmo lugar. Ué. Acho que todas as portas levam para o mesmo lugar. Provavelmente deve ser por cima. Vamos caminhar ali, então vamos aqui ver o que é que tem. Tá, calma aí. É, aqui para baixo mesmo. Nós temos que encontrar um caminho para chegar até os altos altos. Por que não apenas brilhar um ponto direitinho para onde estamos chegando? Claro que você tem a tecnologia para permitir que seja por isso. Para fazer isso, dentro de estas caves, pode causar um ponto de relaxamento. Eu sei, mas eu gosto disso. Caraca! O sapão é forte! Esses bichos aqui também! Mata logo o sapão, né? Olha a defesa desses bichos! Só dá 5.000 XP! Para cá tem um item! O que é isso? Ah Sete milho de XP Tá Deixa eu ver aqui o que é que tem O que é isso? É, o sapão aqui é forte, vai escorrar do meio do outro lado Ah, até que morreu fácil agora Bom, esse é algum puzzle pra cá A terra parece pronta para nos cumprir aqui Talvez nós possamos romper de propósito para ir em frente Eu tenho que admitir, eu não estou orgulhosa da ideia de cumprir nosso caminho através de um dos relíquios históricos de Vergnis Bom, só para que nós construímos uma nova rota ou algo Você diria algo assim, mas... Então seja bem Isso é uma emergência, depois Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O HP dos bichos diminuiu Não sei, parece que tem tipo um escudo, sei lá Sucudo Rei Isso aqui é o que? É isso aqui Então vamos usar Isso aqui eu não sei se é um... Ah aqui Ah sim Tem outro Tem outro, cadê? Aqui E aqui também tem outro Esses não tem nada eu acho Lagos devs Hummm Vamos lá Então é só apertar R1 E usar o poder ali Poder não, isso aqui né? Dumba Não tem nada Não tem nada Não tem nada Não tem nada Mas não tem nada Não tem nada Não tem nada Aqueles dois itens que a gente viu no começo, quando a gente tava lá do outro lado Quando a gente tava ali ó, a gente saiu ali no museu Ah, vim pintar o sapão Bom, eu peguei uma arma né, pior que eu não lembro o nome da arma Não é pra nenhum desses aqui Ah, era esse aqui ó, Sucu do Ray, caraca, muito, muito mais forte Olha a diferença Beleza então pessoal, eu vou ficando por aqui Se você gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal Até o próximo vídeo, valeu, fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri